Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para gravar os favoritos do mês para vocês Eu sei que vocês têm amado ver esse tipo de vídeo, eu estou amando gravar para vocês Sempre que estou juntando aqui os favoritos que eu amo, os favoritos baratinhos para compartilhar com vocês Mas antes de ir para o vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo porque isso é muito importante Me siga também, gente, lá nas minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram Que é onde eu estou sempre mais atativa lá com vocês, compartilhando um pouco do meu dia a dia Com exercício, alimentação e deixando tudo para vocês sempre lá nos destaques Então vai lá que eu vou ficar te esperando, aproveita e já deixa uma mensagem lá para mim vindo no YouTube Então, gente, chega de blá blá blá, vamos aqui ver quais são os favoritos deste mês E para os favoritos deste mês, vamos começar falando sobre cabelos Vou mostrar para vocês aqui, gente, um shampoo e um condicionador que eu usei muito Estou amando ainda usar, gente, é esse shampoo e esse condicionador da linha Quero Cabelão da Griffos Gente, ele super hidrata o cabelo, ele ajuda muito sim no crescimento capilar Ele tem um whey protein, um depantenol, vitamina A e ele auxilia também, gente, no crescimento saudável do seu cabelo Então é muito bom, eu fiz a resenha dele aqui no canal É só vocês dar uma olhadinha aí que não tem muito tempo que eu fiz E da mesma linha também, gente, que eu comprei a máscara da Quero Cabelão da marca Griffos também Que é da mesma linha aqui, ó, do shampoo e do condicionador Muito bom, fiz a resenha dele separada, sempre uso os três juntos Então, gente, o cabelo fica muito hidratado, fica muito macio E não por cima, né, ajuda o cabelo a crescer, né, porque o projeto é o quê? Cabelão grandão, né, pra esse ano, até o finalzinho do ano Continuando falando sobre cabelo, eu uso muito esse óleo de rícino aqui Que eu estou usando bastante pra ajudar no crescimento do cabelo O melhor óleo de rícino que tem pra mim, gente, é esse aqui Que a gente compra em farmácia, paga R$3,50 Ele super ajuda no crescimento do cabelo porque ele é puro E eu faço uma umectação noturna, sempre, já fiz um vídeo aqui no canal também Da umectação noturna, que ajuda muito no crescimento do cabelo Ajuda a alinhar os fios, ajuda a deixar o cabelo macio E o óleo de coco que eu uso é esse aqui, ó, da Nutra Valley E de cabelo, gente, só tem esses produtinhos aqui de cabelo Os favoritos pra poder trazer pra vocês Agora vamos falar de quê, gente? De unhas Eu comprei esse spray secante aqui, ó, da marca Aspa Muito bom, ele também dá um brilho nas unhas também Rapidinho as suas unhas secas Paguei entre R$16 e R$17 nele Eu tô começando a fazer as minhas unhas em casa Não tô fazendo mais cutículas Não tô tirando mais as cutículas Tô hidratando Tô testando minhas receitinhas pras unhas crescerem fortes e saudáveis Eu não falei o preço aqui pra vocês Mas do shampoo e condicionador eu paguei entre R$13 e R$14 Em cada um Na máscara também, esse preço E esse óleo de coco custa entre R$18 e R$19 Agora vamos falar sobre perfumes Gente, eu tô usando bastante esse perfume Que eu já tinha um tempinho que ele tava ali pelo cantinho Que eu não tava usando Que é esse daqui da Gold Intense Da Yes Cosmetics Eu já tinha um tempinho que eu não tava usando Agora voltei a usar ele de novo Ele é bem cheirosinho Muito cheiroso mesmo E esse aqui também que tava no cantinho Que eu já não tava usando bastante tempo Que é um desodorante assim Mais pro dia a dia Da Avon Muito gostoso Tem um cheirinho muito bom mesmo E gente, o favorito também Que eu tenho gostado muito Que eu já mais assim pensei que ia ficar usando óculos Do jeito que eu estou usando hoje É esse óculos aqui, ó Da marca Triton Paguei R$150,00 nele Já mostrei pra vocês em vídeos de comprinha O que eu gostei dele Que ele é bem simples Combina com o meu rosto E também precisava de um óculos Que tivesse proteção no V Porque não adianta nada você utilizar esses óculos Que são baratos Mas que não tem proteção Eles são bons São bons pra você tirar uma foto Pra ficar bonitinho lá no vídeo do Instagram Essas coisas assim Mas pra você usar no dia a dia Pra proteger dos raios solares Não é muito bom, tá? Não é muito bom não Não é bom Agora vamos falar de que, gente? De maquiagem Eu comprei esse lápis aqui Gente, maquiagem baratinha também Que vamos falar Esse lápis aqui, ó Acho que é da marca Tango Alguma coisa assim, ó Eu paguei R$2,50 nele Comprei na loja de R$1,99 Ele vem esse apontadorzinho aqui, ó Que é muito bom pra poder apontar, né? O lápis Eu tava com um da Avon que acabou Eu jamais pensei que eu consegui utilizar esse lápis aqui Porque aquele da Avon era retrato Então aquele pra mim foi muito fácil Assim pra eu aprender a passar Então se você quer aprender a passar lápis de olho Compre o retrato E depois você pega esse assim, ó Pra você treinar Então eu faço contorno dos meus olhos sozinho Com esse lápis E tô amando Foi R$2,50 Porque um batom também que eu estou usando muito Hoje que eu não tô usando ele em vídeo Mas geralmente pra sair, pra gravar vídeo Um dos batons que eu mais tenho usado É esse aqui, ó Dá pra vocês verem, né? O nome dele é Ameixa Seca da Ultra Color da Avon Olha só que lindo que ele é a cor Foi a minha irmã que me deu Então é um dos batons que eu mais tenho usado Comprei esse aqui Foi até barato Foi R$9 Que é o corretivo da Ruby Rose Muito bom Tô amando utilizar ele também A minha cor é a L3 Tá vendo? É esse aqui de baixo A minha cor é L3 Muito bom Tô usando bastante Eu uso pra gravar vídeo Eu uso no dia a dia E uma máscara de cílios Que eu uso bastante Tá toda sujinha aqui, ó Porque fica entre as outras maquiagens Que é essa máscara de cílios aqui Que é super baratinha Da Avon Que é da linha Color Trend Tá vendo? Muito boa também Eu amo usar essa máscara E ainda falando sobre maquiagem Agora vamos falar de lenço Eu comprei esse lencinho aqui, ó Esse lenço umedecido Que eu paguei R$3,50 Em 70 folhas As folhinhas dele é assim, ó Bem transparentezinho Dá pra limpar bastante, ó Olha a mãozinha Limpinha Então, paguei R$3,50 Comprei em mercado E o refil, se você quiser comprar R$2,50 Porque lenço umedecido é sempre bom ter Pra ajudar aí A remover as maquiagens, né? Então, gente Esse foram os vídeos favoritos Espero demais que vocês tenham gostado Se você gostou Curte o vídeo Compartilha nas suas redes sociais Coloca aqui pra mim nos comentários Quais foram aí Os favoritos que você mais gostou Se você conhecia algum desses produtos Se você usa Então vamos conversar aqui embaixo Não deixa de me seguir lá Nas minhas redes sociais De se inscrever E dar um joinha no vídeo, tá bom? Então, gente Muito obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau